Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vou mostrar várias ideias para a festa tanto do Mickey quanto da Minnie e se vocês quiserem, vocês também podem usar a criatividade e juntar todas essas ideias em uma festa só, né? do Mickey ou da Minnie ou Mickey e Minnie. Bom, espero que vocês gostem, não deixa de se inscrever aqui no canal, de curtir e compartilhar esse vídeo e também comenta aqui embaixo quais são os próximos vídeos que vocês gostariam de ver por aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.